Bom, estou aí com mais um vídeo de hoje, e hoje eu estou aqui na casa do cliente e vim montar para ele essa prateleira. Quero que você acompanhe o vídeo lá na oficina, como é que ela foi feita. E a minha intenção é de mostrar, mesmo que tenho aí na internet, para o vídeo de prateleira, mas acontece o seguinte, eu quis mostrar o sistema de montagem aqui, de instalação, né? Porque ele não usa nenhum tipo de suporte, é uma primeira, o suporte é um pouco de ideia, eu criei esse suporte por dentro, você vai acompanhar para você ver como é que ela foi montada, como foi feita. Esse aqui é o meu amigo Rodolfo, né? O cliente da gente, já está passando tempo, né? O que você acha da prateleira? Ah, a minha esposa teve a ideia de colocar prateleira, e o passando para o marido, ele já fez vários moldes no nosso kit, inclusive vai estar no Rio, o trabalho dele é excelente. E o sistema dele se prendeu perfeitamente, foi o que a gente estava planejando. Não dá para ver suporte nenhum, até olhando por baixo, não tem nada, o pessoal vai ficar aí para o lado, perguntando o que você quiser para colocar essa prateleira. É o meu amigo Amarildo, é o cara, é muito bom. É isso aí, preguizão aí, gente, isso aí, que é um preguiço muito bom, especial. Valeu, João, muito obrigado. Obrigado, obrigado por mais um trabalho, é excelente. Valeu, pessoal, até a próxima. E aí, eu estou com uma peça de 1,44 comprimento, por 14 largura, por 2,5 cm, por 10 cm, por 2,5 cm, por 10 cm. Aí, eu tenho três peças de 3 peças de 1,44 cm. Aí, eu forcei nas ticotis, pelo menos eu tinha passado na serra circular, quando eu acabei de ticotir. Essas três peças, das duas, nas laterais e 1 no meio, eu vou pregar-las nesta peça de 1,5 cm. Tchau, tchau. 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 Tchau.